Beleza, então pessoal, a gente já viu então esse algoritmo aqui simples, né? Então agora, isso aqui a gente está visualizando no português estruturado, tá certo? Então a gente tem aqui tudo no português, início, fim, apenas para vocês entenderem então essa lógica que foi aplicada aqui. Existem outras formas de visualizarmos então as soluções para problemas. Então isso aqui a gente está visualizando através de um algoritmo no português estruturado. A gente poderia também visualizar isso aqui, pessoal, através de fluxogramas, tá ok? Então deixa eu ver aqui, tipo de dados, aqui, diagramas de blocos, no caso fluxogramas. Então são formas gráficas para representar os passos lógicos de um determinado algoritmo. Com o diagrama pode-se definir e facilitar a visualização dos passos em um problema. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Em vez de eu visualizar aqui no português, eu posso estar visualizando isso aqui através de um diagrama de blocos, ou de um fluxograma. E esses fluxogramas, pessoal, vamos dar um Enter aqui, são representados pelos seguintes desenhos. Nós temos esse primeiro aqui, que representa início e fim do fluxograma, certo? Desse meu algoritmo, no caso, este aqui que representa a entrada de dados, esse desenho aqui. Este aqui que representa, então, a saída dos dados. Este aqui que representa processamento, os cálculos, tá ok? E este aqui que representa, então, a decisão. Então, quando determinadas condições forem verdadeiras, ele vai para um lado, segue um caminho, senão ele segue outro caminho. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faria para mim pegar este meu fluxograma, este meu diagrama de blocos aqui, e passar ele para que a gente pudesse resolver este problema. Ou seja, eu tenho este algoritmo aqui, que está escrito aqui no português estruturado, como vocês estão vendo aqui. Como é que eu faria para passar este algoritmo aqui para o meu diagrama de blocos? Então, a gente faria da seguinte forma, vamos descer aqui embaixo, aqui, isto. Eu colei aqui, então, o meu diagrama de blocos, já coloquei aquelas minhas figuras lá. Então, aqui neste primeiro, então, a gente vai ter o início, tá ok? Eu vou apenas, então, dar uma cor aqui que a gente consiga enxergar, tá ok? Beleza, está aqui, então, temos aqui o nosso início, do fluxograma, tá bom? Agora, depois do início, vamos pegar uma setinha aqui e vamos colocar esta setinha aqui, tá ok? Opa, o meu forte não é desenhar, de jeito nenhum. Então, está aqui, setinha, então, o segundo passo passou para a minha entrada de dados, as operações de entradas de dados. Então, vamos colocar, então, aqui dentro um textinho para a gente colocar, então, as operações de entrada de dados. Então, vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui como entrada de dados. Então, nota 1 e nota 2, estão vendo aqui? Então, as operações de entrada são nota 1 e nota 2. Então, são as minhas duas operações de entrada, tá ok? Muito bem, agora, opa, este aqui é de saída, então, vamos tirar este cara daqui, porque agora nós temos o processamento, tá ok? Então, vamos pegar este nosso setinha, dar um CTRL C, vamos usar aqui um CTRL V e vamos colocar aqui. Então, depois, CTRL setinha para baixo aqui para ficar bem ajeitadinho. Então, nós temos aqui agora o processamento. Então, vamos colocar aqui uma caixinha de texto. Opa, cliquei fora sem querer, pera aí. Vamos pegar ele, vamos pegar a nossa caixinha de texto aqui e vamos colocar aqui dentro. Qual que é o meu processamento, pessoal, aqui dentro? Qual que é o meu processamento? O que eu estou processando aqui é a minha média, né? Olha aqui, ó. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, este aqui é o meu processamento. Então, exatamente como está ali. Então, média vai receber a nota 1 mais a nota 2 e vai dividir isto aqui por 2. Pronto, isto aqui é o meu processamento, tá ok? Então, agora, depois do processamento, o que nós temos aqui? Nós temos a saída. Então, a média é média. Então, vai mostrar a minha saída. Então, agora sim, vamos pegar este cara aqui, vamos dar aqui um CTRL C e vamos dar um CTRL V. Então, agora nós temos, neste nosso fluxograma, a saída. A gente não vai ter o condicional, isto aqui eu vou mostrar mais para frente para vocês. Tá ok? Temos agora, então, a saída, tá certo? O que vai ser a saída? A saída vai ser a minha média. Então, a saída simplesmente é mostrar a média. Tá ok? Então, agora para finalizar, vamos colocar aqui o nosso... Este carinha aqui que representa o início e o fim. Certo? Então, botamos aqui. E aqui, então, vamos colocar fim. Tá ok? Tá aqui. Beleza, pessoal. Então, agora o que nós temos? Nós temos este mesmo algoritmo aqui, só que agora, então, representado em um fluxograma, tá certo? Um fluxograma convencional, né? Um fluxograma simples, tá? Apenas para que o pessoal possa, então, estar entendendo como seria representado, então, a solução para esse problema, né? Que aqui foi representado no português, em modo texto, para esse aqui que está no modo gráfico. E essa técnica aqui de usar o diagrama de blocos, certo? Um fluxograma, ao invés de usar o português estruturado, é simplesmente, então, a visualização. É claro, pessoal, que cada uma das técnicas, ela tem as suas vantagens e tem também as suas desvantagens. Porém, o que a gente pode perceber é que, nesses dois exemplos simples, eles permitem um nível bem interessante, bem razoável, de clareza quanto ao fluxo de execução. Ou seja, tu consegue, olhando isso aqui, tu consegue entender o que está sendo feito. E olhando isso aqui, você também consegue entender o que está sendo feito, tá ok? A representação, através de fluxogramas, através de imagens, é interessante. Porém, nós estamos muito mais condicionados a nos expressar através de palavras do que através de imagens. Então, eu particularmente prefiro esse tipo de visualização, através de contextual mesmo, do que através gráfico. Até porque, se existisse apenas um tipo de diagramas, de imagens gráficas para tu visualizar um algoritmo, até tudo bem, mas como existem várias, existem, por exemplo, diagramas de shopping e outros. Então, cada um tem as suas diferenças. Então, fica complicado para você decorar muito a questão dos diagramas. Porque aí, tu vai ter que decorar, saber, então, o que representa cada símbolo. Aqui, num fluxograma convencional, seria desta forma. Mas existem outros, então, tipos de diagramas aí, outros tipos de figuras que representam determinados processos, tá ok? Então, de qualquer forma, pessoal, vocês já acabaram de ver, então, como representar em um diagrama de blocos este algoritmo aqui em cima. Ok? E, na medida que a gente for vendo, eu vou mostrar, então, tem mais, tem aquele de decisão que a gente vai estar implementando nesse exemplo. Esse arquivo, pessoal, vocês terão junto, né? Quem adquirir este curso aqui vai estar levando, então, esse arquivo junto com todos os exemplos e códigos de fontes em Java, em Pascal, em C e mais os seus programas. Tá ok? Então, muito bem, a gente vai ver outros tipos de algoritmos, dezenas e dezenas de algoritmos. Vamos estar implementando, então, alguns fluxogramas aqui para a solução, então, demonstração, no caso, do algoritmo. Tá ok? E na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade a isso aqui. E estamos, então, prestes a iniciar a parte de programação propriamente dita, né? Ou seja, pegar esse algoritmo que a gente fez aqui e levar lá para o Pascal, lá para o Java, lá para você e começar a implementar isso daqui. Tá bom? Valeu, então, pessoal. Até a próxima. Um abraço.